Vamos fazer um exercício? Imagina o seu corpo na melhor versão dele. Tá imaginando? Agora pensa naquela roupa que você é louca pra comprar. Pode ser aquela blusa aberta nas costas, aquele vestidinho, uma calça, qualquer coisa. Tá vendo? Agora abre os olhos, olha pro seu corpo. Ele não está do jeito que você visualizou, né? E nada de falar que tá tudo bem. Isso é um medo falando, tentando te confortar. Eu estou aqui e vou te ajudar. É pra isso que eu estou aqui. Pra pegar na sua mão e te ajudar a chegar lá. Toda transformação começa com uma decisão. A de mudar. Sim, pode parecer desafiado no começo, mas é justamente essa mudança que vai te levar ao próximo nível. Com o meu método, você não estará sozinha nesse processo. Cada passo será guiado, cada desafio será superado com suporte e orientação. Não permita que o medo, dito o seu futuro, encare essa mudança como uma oportunidade de se redescobrir, de se fortalecer e de finalmente alcançar o corpo que você sempre quis. Lembre-se, o medo pode ser grande, mas a sua vontade de vencer é maior. A coragem de mudar pode ser o que você faltava pra você alcançar os seus objetivos. Não deixe que o medo te impeça de viver o que você merece. Matricule-se agora e vamos começar a mudança na sua vida.